Fala galerinha do YouTube, beleza? Hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês este super teclado, esse incrível teclado Philips, modelo G403, esse aqui é um modelo gamer, tá certo? De altíssimo padrão. Bom, quando vocês receberem o item de vocês, dentro da caixa dele tem esse certificado de garantia de um ano da Philips, não percam esse certificado de garantia, tá certo? Então galerinha, vamos lá, esse teclado aqui tem sete cores de LEDs diferentes, pra você que joga aí seus jogos, você pode configurar as cores dos LEDs do jeito que você quiser, se você apertar FN aqui e Home aqui em cima, você vai pra um tipo de configuração, que onde você teclar ele vai acender as teclas. Esse daqui é um modelo bacana, se você coloca no Page Up, ele vai pra outro tipo de configuração e você pode colocar a configuração que você quiser pro seu jogo, pra ele acender somente onde você quiser. E você também pode aumentar e diminuir a cor dele, o brilho, né, das teclas com FN+. Você pode brincar diversas funções aqui com seu teclado, tá certo? Esse super teclado aqui, gamer, de rápida resposta, momentum, da Philips, tá certo galerinha? Não esqueça de curtir, compartilhar o nosso vídeo, deixar aquele like pra gente e é isso daí, se tiver alguma dúvida pergunta pra gente aqui embaixo. Abraço!